Salve, salve galera! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom galera, vamos para mais um glitch de duplicar carro solo funcionando aqui no GTA V Online. Vou mostrar para vocês passo a passo. Mas galera, assistam o vídeo até o final para vocês não perderem nenhum detalhe e assim não ficar nenhuma dúvida, beleza? Então dê aquela força no like, dê like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder quando tiver vídeo novo aqui no canal. Faça um comentário dizendo o que você achou do vídeo e onde você acha que eu posso estar melhorando, beleza? Compartilhe com seus amigos, assim você estará me ajudando a ter um alcance maior aqui no YouTube, beleza? Sem mais enrolações, vamos agora para os pré-requisitos. Rapaziada, antes de mostrar os pré-requisitos, eu tenho um apelo para fazer para vocês. O nosso amigo Will do canal, o WillGamerOise, ele teve sua casa furtada e as pessoas que invadiram a casa dele roubaram muita coisa, inclusive material de trabalho. Então nós estamos aqui nos mobilizando e fazendo uma vaquinha virtual para ver se ele consegue pelo menos comprar o necessário para ele voltar a trabalhar, beleza? Quem quiser e puder contribuir, eu vou deixar o link da vaquinha virtual aí na descrição dos vídeos. Quanto com a ajuda de vocês para mais essa e desde já agradeço a contribuição e a atenção de vocês, beleza? Bom galera, vindo aqui no celular e na internet você vai ter o primeiro pré-requisito que é a oficina de TAN ou a agência do Franklin. Você pode fazer em qualquer uma das duas que não vai ter diferença. O processo vai ser o mesmo, fica a critério de vocês aí qual das duas vocês vão preferir. Estou mostrando para vocês a agência e agora eu vou mostrar para vocês a oficina de TAN. É o processo ao mesmo, então fica a critério de vocês qual vocês preferir, qual que vocês vão preferir aí usar, beleza? Eis aqui a oficina de TAN. E lembrando que a localização também não faz diferença, você pode escolher qualquer um, qualquer localização que tiver, beleza? O segundo pré-requisito é um bunker, aqui ainda no Maze Bank, aqui no Foreclosure, sei lá como se pronuncia isso. Vou mostrar para vocês, é o bunker que vocês vão precisar para ter como segundo pré-requisito. Da mesma forma que a oficina de TAN e a agência não faz diferença na localização, o bunker também não faz. Pode ser qualquer um, beleza? Você vai precisar possuir o Centro de Operações Móvel, COM. Vindo aqui no MyStock, você compra, você adquire o Centro de Operações Móvel, COM. E lembrando que ele tem que ter o Espaço 3 como Armazém Pessoal de Veículos, não é oficina de armas não, é Armazém Pessoal de Veículos, beleza? Você vai precisar possuir carros que você vá perder, que você não queira mais. E eu sempre recomendo que você compre o Elege RH8, que é um carro gratuito e você não tem custo aí para adicional. Mas se você tiver algum carro que você não queira mais ou até Moto Fágio, pode utilizar eles também, beleza? Já compra aí bastante Elege RH8, já coloca na sua oficina de TAN ou na sua agência, a que você for usar para fazer esse método. E já deixa armazenado lá para você sair duplicando vários veículos que você queira duplicar, beleza? Você vai precisar também possuir uma Penthouse, que é esse apartamento aí mais caro que existe, que é o apartamento que você faz os golpes aí de fuga da prisão. É o Eclipse Tower, você vai precisar possuir e ele tem que ter uma missão já iniciada para você utilizar o quadro de missões. Fica aí no quarto, no quartinho que tem a letra H no mapa, beleza? Tá aí, Eclipse Tower, a Penthouse, você vai precisar dela. Não se esqueça, vocês vão precisar ter a missão iniciada nela. Não precisa terminar, é só ter ela iniciada para que você utilize o quadro de missões, fechou? E por último, mas não menos importante, você vai precisar do carro que você vai utilizar para duplicar. Você pode duplicar qualquer carro, galera, mas eu sempre recomendo carros com atunais da Arena War, como por exemplo o Isse, que eu estou mostrando aqui para vocês, ele tem um valor aproximadamente de R$ 1.800.000. E os veículos da Arena War, com atunais da Arena War, eles pegam um valor de venda muito alto, então vale mais a pena você duplicar esse tipo de veículo. Você pode também duplicar com veículos com atunais da Bênis, mas da Arena War é melhor porque o valor de venda é maior, beleza? Lembrando que esse método é placa limpa, então vocês não precisam se preocupar em vender mais de um carro por dia. Porém, eu recomendo que vocês vendam no máximo 3 até 5 veículos por dia. O ideal seria vocês venderem 3, mas pode vender até 5 que ainda dá para fazer essa venda sem você cair no limite diário de venda, beleza? Sem mais enrolações, bora para o glitch. Beleza, galera, primeiramente, vindo aqui no seu bunker, você traz o veículo que você vai duplicar e já deixa ele armazenado no seu centro de operações móvel. Já deixa ele armazenado aqui, bonitinho, para você começar já a fazer o processo de duplicação. Depois dele armazenado, você vai entrar nele de novo, vai clicar acelerar para você sair de dentro do bunker e vai colocar ele posicionado na parede aqui atrás do bunker do jeito que eu vou mostrar para vocês. Deixe ele encostado nessa parede aqui atrás desse cano e agora, galera, vocês vão até a penthouse de vocês para fazer o próximo processo. Eu vou fazer o teleporte aqui. Quem não souber fazer o teleporte e tem vídeo aí no canal, eu vou deixar aí no card ensinando. Você vai precisar fazer o teleporte. E vou deixar também o nome de um bot para PS4, galera. Xbox eu não sei e PC também não sei. Vou deixar só do PS4 para adiantar a galera, beleza? Quem souber algum bot aí do PC e do Xbox, por favor, deixa aí nos comentários, beleza? Assistam lá o vídeo aí ensinando o teleporte que vocês vão entender para que serve esse bot, beleza? Vou entrando aqui no meu apartamento agora e vou até o quarto que fica o quadro de missões para continuar o processo de duplicação, fechou? Rapaziada, essa parte aqui eu vou procurar falar bem devagar para a galera entender que tem muita gente que ainda tem dificuldade. Você entra aqui no quadro de missões, galera. Podem ver que eu tenho missões aqui iniciadas. O que eu vou fazer, galera? Primeiramente, eu vou esperar passar todas essas mensagens aqui que vêm para o celular. Mensagem do Pavel, mensagem do próprio Lester, dizendo que eu tenho missões aí para concluir, porque eles não vão me deixar, ó, tá vendo a mensagemzinha do Pavel? Eles não me deixam abrir o quadro de missões enquanto tiver essas mensagens pretas aqui na tela, beleza? Então, às vezes, a galera aí não consegue abrir o quadro de missões justamente por conta dessas mensagens aí quando você inicia o jogo. Você espera elas passarem, depois abre o quadro de missões, dá certo para a direita para ver se vai abrir. Beleza. Se ele está abrindo normalmente, o que você vai fazer? Está abrindo normalmente, você vai posicionar o seu personagem, você vai posicionar o seu personagem de frente para a porta aqui de saída, o mais próximo possível, mas não tão longe do quadro de missões para não sair aí essa mensagem de dar certo para a direita. Você vai apertar o botão Options, vai vir em GTA Online, vai colocar o cursor em cima do kit inicial de esquema criminal, na hora que você deixar o cursor em cima, você aperta e segura o botão Options, beleza? Aperta e segura. Segura o botão Options, e em seguida você vai apertar o X, se é o PS4, e o A, se você for do Xbox. Na hora que você apertar esse botão, aí você larga o botão Options, beleza? O que tem que acontecer? Você tem que ir para a tela de kit inicial de esquema criminal, e na hora que você colocar a seta para a direita, tem que aparecer uma tarjazinha preta na parte inferior direita. Ali é onde fica aquele quadrozinho aí do posto de gasolina, beleza? Aqui eu vou dar seta para a direita para ver se vai aparecer. Se não aparecer, eu vou tentar fazer isso de novo, beleza? Ó, seta para a direita, o cursor moveu, mas já não apareceu. Então eu vou fechar tudo, e vou tentar novamente. Vou apertar o botão Options, Vou ir em GTA Online, vou colocar o cursor em cima do kit inicial de esquema criminal, vou apertar e segurar o botão Options, e aperto o X ou A, ao mesmo tempo largo o botão Options. Na hora que eu ir para a tela do kit inicial de esquema criminal, eu aperto seta para a direita. Tem que aparecer a tarja, beleza? Seta para a direita, vamos ver se vai aparecer. Pronto, apareceu. Agora aperto o triângulo, e em seguida aperto o menu de interação. Tem que abrir o menu de interação, junto com o quadro de missões, beleza? Na hora que eu aperto o triângulo, vai para o quadro de missões, e aperto o menu de interação. Apertei o menu de interação. Se não aparecer, galera, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar no serviço de corrida, para você resetar a sua sessão aqui. Do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês. Por isso, galera, antes de você ir lá no banque, é importante vocês primeiro fazerem isso aqui para testar para ver se vai aparecer o quadro de missões. Na hora que aparecer o quadro de missões, aí sim, vocês vão lá no banque e colocam o carro que você vai duplicar naquela parede, beleza? Porque na hora que você fizer isso daqui, ele vai sair do lugar. Aqui, galera, eu já estou testando aqui. Não abriu o menu de interação, então eu vou testar. Entra no serviço de corrida, beleza? Do jeito que eu estou fazendo aqui. Entrei no serviço de corrida, começo a corrida. Na hora que aparecer o carro, para escolher o carro, aí eu saio da corrida. O que vai acontecer? Vai ser como se você estivesse mudando de sessão, beleza? Você mudou de sessão, aliás, você iniciou o serviço de corrida, saiu do serviço de corrida na hora de escolher o carro, você vai lá, tenta de novo para ver se vai aparecer o menu de interação, beleza? Caso apareça o menu de interação, aí você vai lá no banque e coloca o carro que você vai duplicar na parede, do jeito que eu mostrei para vocês aí, naquela partezinha perto do início do vídeo, beleza? Saiu da missão, saiu da missão de corrida, aí você volta lá para testar, para ver se o menu de interação vai aparecer. Vou repetir o processo, beleza? Eu não vou repetir o processo de colocar o carro lá, porque eu já coloquei, galera, aqui eu fiz uns cortezinhos só para o vídeo não ficar muito grande. Então vou repetir o processo aqui. Vou repetir o processo aqui, de frente para a porta, aperto o botão Options. Vou em GTA Online. Aperto GTA Online. Vou em Kit Inicial de Esquema Criminal. Concursor em cima, aperto e seguro o botão Options. Ó, Kit Inicial de Esquema Criminal. Aperto e seguro o botão Options. Aperto X ou A e solto o botão Options ao mesmo tempo. Na tela seguinte, ó, não deu certo, eu vou tentar de novo, que de vez em quando não vai de primeira. Kit Inicial de Esquema Criminal. Aperto e seguro o botão Options. Aperto o X ou A. Se for no Xbox ou A. E dou certo para a direita. Não apareceu a tarjazinha. Fecho tudo e repito o processo. GTA Online. Kit Inicial de Esquema Criminal. Aperto e seguro o botão Options. Aperto o X ou A e solto o botão Options ao mesmo tempo. Na próxima tela, aperto seta para a direita. E apareceu. Aperto o triângulo e abro o menu de interação. Aqui, galera, o menu de interação abriu. Eu já tinha testado antes. E depois de ter testado, eu fui lá e já coloquei o carro lá na parede, lá no banco, atrás do centro de operações móveis. Beleza? Então eu não vou repetir esse processo aqui não. Aqui eu dou analógico para cima para o meu boneco sair do quarto. Lembre-se que eu fiquei de frente para a porta. E aperto o botão de menu de interação novamente. Vai abrir o menu de interação. Vou em estilo de apartamento. E vou ficar mudando as prévias aqui, galera. É para mudar as prévias. Não é para comprar o estilo não. Beleza? O que vai ter que acontecer? Na hora que você escolher a prévia, vai dar aquela piscada aí no quadro de missões. E o quadro vai ter que aparecer com a borda preta. Se ele não aparecer com a borda preta, você vai trocando. Não apareceu a borda preta. A borda aparece depois. Mas ele tem que já aparecer com a borda preta. Beleza? Vai trocando até ele já aparecer com a borda preta. Não apareceu. Vou trocar para outro estilo. Agora apareceu. Então significa que eu já estou bugado. O que eu vou ter que fazer agora? Vou fechar tudo aqui. E o meu mini mapa vai desaparecer. O que isso significa, galera? Significa que eu não vou poder abrir o mapa de forma normal. Para abrir o mapa e realizar o teleporte, que agora eu preciso do teleporte, vou apertar a seta para cima para abrir o celular. Aqui eu não consigo sair pela porta, galera. Então eu só posso sair pelo teleporte. Vou apertar para cima para abrir o celular. Vou colocar em internet do celular. E aí sim, na hora que eu colocar internet, eu aperto o botão options e eu consigo abrir o mapa. Beleza? Se eu não fizer isso, o botão options não vai funcionar. Abri a internet. Aperto o botão options. Abri o mapa e vou me teleportar agora para a minha oficina de TANI ou então a agência, se vocês preferirem. No meu caso aqui, eu vou para a oficina de TANI que eu já tenho bastante LED RH8 lá. O carro que eu vou perder. Mas se vocês preferirem, pode ser na agência. Beleza? Vou dar um cortezinho aqui que eu vou realizar o teleporte e já volto. Beleza, galera. Já aqui na minha oficina de TANI o que nós vamos fazer? Dei um cortezinho aqui para não ficar muito longo. Nós vamos entrar no carro que a gente vai perder. No meu caso aqui, o LED RH8. Eu entro nele, lembrando que é placa limpa. Vou pegar a placa desse LED RH8 na hora de duplicar. E dou seto para a direita para ir para a oficina. Beleza? Na hora que eu estiver na oficina, o que eu faço? Eu só mudo o escapamento aqui. Não faço mais alteração nenhuma. Só mudo o escapamento. E aperto a bolinha para sair da oficina. O linha, se é o PS4 e B se for Xbox. Beleza? Sem sair do carro, eu puxo o celular de novo. Dou seto para cima para puxar o celular. Vou em internet, aperto o botão options e abro o mapa para fazer o teleporte de volta para o bunker. Lembrando, galera, que aqui eu já coloquei o veículo no bunker antes de fazer lá o processo de quadro de missões. Beleza? De volta no bunker, galera. Nós vamos pegar o carro que está encostado na parede e vamos colocar dentro do centro de operações móvel. Na hora que a gente entrar no carro, a gente já pega a placa. A placa já muda. Vocês não vão ver porque ele está com a arma traseira aqui. Não dá para ver. A placa já mudou e dou seto para a direita para ir para dentro do centro de operações móvel. Pronto. Veículo duplicado e salvo com sucesso. Se você quiser continuar duplicando, galera, o que você vai fazer? Você vai estar bugado aqui. O que você vai fazer? Vai entrar na corrida novamente, igual eu mostrei para vocês, que você vai desbugar e a sessão já vai estar com o menu de interação já funcionando. Você não precisa testar mais nada. É só continuar duplicando. Você vai no apartamento e faz aquele processo na frente do quadro de missões para abrir o menu de interação no quadro de missões, beleza? Eu vou ficando por aqui. Desculpem por o vídeo ter ficado muito longo, é porque eu precisava fazer um vídeo mais detalhado para que vocês entendessem melhor, beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. E fui! Fiquem com Deus.